Hoje a oferta sou eu e aceito Deus Me derramar a Ti Diante da Tua glória Hoje eu não vim pedir salário Hoje eu não vim buscar milagre Eu não vim atrás da Tua bênção Mesmo que minhas forças se acabem Hoje eu não vim pelos troféus Nem coisas gloriosas para mim Hoje a oferta sou eu Eu só vim ficar em Tua presença Eu só vim me entregar Em Tua presença eu só vim Te adorar E me prostro humildemente no chão Eu só quero Te adorar No santo dos santos Amado meu Hoje eu não quero pedir nada Só quero Te buscar De todo coração Amado meu Hoje eu vim ficar sob Tuas asas Me derramar a Ti Diante da Tua glória Hoje eu não vim pedir salário Hoje eu não vim buscar milagre Eu não vim atrás da Tua bênção Mesmo que minhas forças se acabem Hoje eu não vim hoje Hoje eu não vim por mim Hoje eu não vim pelos troféus Nem coisas gloriosas para mim Hoje a oferta sou eu Eu só vim ficar em Tua presença Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar E me prostro humildemente no chão Eu só quero Te adorar No santo dos santos Hoje eu só vim te adorar Hoje eu não vim por mim Hoje eu entrego todos os meus sonhos Pela Tua presença Tua presença, oh Deus Hoje eu entrego tudo o que tenho Hoje eu entrego meu orgulho Hoje eu entrego a minha vida Pela Tua presença, amado meu Hoje eu entrego os meus pensamentos Hoje eu entrego a minha força Hoje eu entrego todos os meus sonhos Pela Tua presença, Tua presença, oh Deus Hoje eu entrego tudo, tudo o que tenho Hoje eu entrego o meu orgulho Hoje eu entrego a minha vida Pela Tua presença, amado meu Amado meu, amado meu Eu só vim te adorar Em Tua presença, eu só vim te adorar Dime prós humildemente no chão Eu só quero Te adorar No santo, nos santos Eu só vim ficar Em Tua, em Tua presença, Senhor Me entregar em Tua presença Eu só vim te adorar E me prós humildemente no chão Eu só quero No santo, nos santos Dois ovos Amado meu Aleluia Amado meu Amado meu Eu só quero Tua presença, oh Deus Amém